Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui nos canais. Vamos seguir o nosso projeto Leitura do Manancial, hoje dia 4 de maio. Parabéns Anderson e Sofia pelas bodas de casamento, 10 anos de casamento. Esse dia está muito feliz, eu também já oramos por vocês, que Deus continue abençoando. Vamos lá, Manancial, dia 4 de maio, Leitura Bíblica, Atos, capítulo 8, de 26 a 40. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, Ele se levantou e foi um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou, Entendes o que estás lendo? Ele respondeu, como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo, diante de quem o tosquia, não abria a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe, Por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E, prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou, Aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse, É permitido se crer de todo o coração. E ele respondeu, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou à Cesareia. Título da Devocional, escrita por Nicolas Heller, Evangelizadores. Verso 31. Ele respondeu, Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. A primeira pessoa para quem eu falei de Jesus foi minha avó. Na época, eu era um recém-convertido de 13 anos. E ela, uma senhora de mais de 60 anos. Todas as noites, eu lia a Bíblia junto com ela. Fazia uma oração e depois ia dormir. Certo dia, ela me disse que queria aceitar Jesus. Fiquei muito feliz e contei para minha mãe que participava de tudo isso. Minha avó decidiu se desfazer de muitas imagens que tinham em seu quarto e ficou ainda mais interessada por nossas leituras e orações. Alguns meses depois, eu estava lendo com ela esse mesmo texto sobre Filipe e o Ionuco. Ela me disse que queria ser batizada. Eu achei que seria difícil fazermos isso. E tentei desestimulá-la, mas ela, motivada pela palavra, disse-me Meu neto, eu já decidi, quero ser batizada e ponto. Minha mãe falou com nosso pastor que providenciou tudo. Minha avó foi batizada e hoje está com Cristo. Mas isso só foi possível porque a conversão dela não teve nada a ver comigo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Filipe foi enviado pelo Espírito para um caminho. Pelo Espírito aproximou-se da carruagem. Pelo Espírito encontrou um homem sedento em quem Deus já estava agindo e transformando. Filipe apenas estava disponível para Deus. Você deseja a conversão de alguém? Esteja disponível para o Senhor. E Ele fará o resto. A conversão de alguém é obra de Deus. Esteja disponível para ser usado por Ele nesse processo. Amém. Deus abençoe. Compartilhe essa devocional preciosa com os evangelizadores da sua igreja, os seus amigos, colegas, grupos de WhatsApp, os irmãos da terceira idade. Deus abençoe.